A gente continuou aqui no Diversão Offline 2023, agora estamos aqui com a Marta Giardini, estamos no stand da Mitra. Como é que está o primeiro dia aqui do DOF, Marta? Olha, está bem agitado, a gente se surpreende a cada ano, a magia que é da moçada que vem para cá. É muito gostoso rever os amigos, ver as novidades e ver o quanto o board game cresce a cada ano. Ano passado também tivemos uma edição no DOF, você acha que em relação ao ano passado o pessoal está mais animado este ano, o pessoal saiu de casa, porque o ano passado foi um pouco mais tímido em termos de tamanho o evento. Como é que você está vendo a diferença de lá para cá? Eu acho que a feira vem crescendo bastante, eu acho que como o espaço aumenta, então começa a diluir um pouco mais e a ter mais espaços para as pessoas caminharem, mas o público também cresceu bastante. A empolgação das pessoas, a busca por novidade, essa de fazer novos amigos e reviver as pessoas, eu acho que a feira está crescendo potencialmente. E fala um pouco para a gente sobre a Mitra, a produção de vocês, que é muito rica, a gente está vendo aqui uma série de materiais aqui em madeira, como é que surgiu essa produção toda e como é que vocês estão hoje posicionados no mercado? Puxa, a Mitra, ela é na verdade fabricante de brinquedo, a gente não é uma editora de jogos, né? Nós estamos há 22 anos no mercado, a gente foi acolhido pelo pessoal do Board Game, né? Então como a gente trabalha com uma linha mais de madeira e trabalha com jogos mais antigos, né? A gente acaba tendo uma cara assim que as pessoas acabam nos identificando como jogos ancestrais, né? E a gente vai aos poucos crescendo, né? Assim com os jogos gigantes, os jogos mais sociais, alguns jogos mais infantis que é de criação nossa, né? Então a gente sai um pouco da caixinha, né? Foi trabalhar com madeira, com material mais ecológico, né? Então a gente fica um pouco, não sei se um pouco mais diferenciado dos demais expositores, né? Mas a gente percebe assim, do carinho que as pessoas têm pela Mitra, né? A gente percebe que para além do perfil dos jogos, né? Vocês têm um cuidado muito criterioso também com o design visual, com o acabamento da imagem estética do produto, né? Como é que é essa preocupação de vocês? Como é que é essa atenção com o produto em termos completos? A começar do desenvolvimento do jogo, chegando até a embalagem, chegando até o produto final visual? A gente tem um sócio, né? Que é super habilidoso, né? Então toda a parte de designer é feita internamente, né? Com a nossa equipe. E assim, eu acho que a gente tenta fazer com que os jogos sejam assim um objeto de desejo para o público, né? Por mais que eles, assim, eu não vou jogar, mas eu quero ter na prateleira, né? Então assim, todo esse acabamento, assim, é primoroso, assim, de você chegar numa loja e as pessoas pegarem, assim, conferirem o produto, cheirarem. Ai, nossa, adoro o cheiro desses jogos, porque ele tem cheiro de casa limpa, né? Porque a gente insera com cera para móveis, né? Então assim, esse lado mais orgânico do material, do tato do material, né? Que eu acho que cativa e a gente não quer abandonar isso, né? E, Marta, a gente sabe que o mercado passa por eventuais dificuldades, temos essa pós-pandemia, né? O custo dos insumos de materiais nem sempre é muito convidativo. Como é que vocês têm se equilibrado na balança orçamentária para manter o projeto ativo e para encontrar aí novos públicos? É, essa é uma pergunta importante, assim. Eu acho que todo empresário hoje precisa saber a hora de se expandir e a hora de se retrair um pouquinho, né? Eu acho que a gente sobe dois degraus, aí desce um, desce mais um, sobe mais um, né? Essa capacidade, essa elasticidade que o empresário precisa ter, né? Então, hoje a Mitra é uma equipe bem pequena, a gente até brinca, a gente não é microempresa, a gente é nano, né? A gente tem essa visão, né? A vontade de ter uma equipe grande, mas eu acredito que a gente precisa dar o passo do tamanho das pernas, né? Eu acho que tem que você ser bem moderado, às vezes a gente tem vontade de fazer um monte de coisas, mas a gente é bem, é... Até um pouco exageradamente, né? Mais... Como é que a gente poderia usar o termo de... É... Ortodoxo mesmo, né? Eu acho que o brasileiro precisa ter um pouco essa característica mesmo, né? Eu acho que essa plasticidade é o mais importante, realmente, da gente poder sobreviver e realmente não deixar, assim, de levar pela onda, né? O medo, assim, de que a moda do jogo de tabuleiro cresce muito, mas a queda pode ser muito grande também, né? Então, a gente, assim, devagar e sempre, né? Tropos de Jogos agradece esse bate-papo, parabeniza pela longa produção aí, pela jornada que vocês têm seguido e espero que vocês tenham aí grandes negócios ao longo de 23 ainda e boas novidades para o DOF do ano que vem. Muito obrigada e para vocês também, sucesso a todos. Obrigada, viu?